Olá empreendedores, meu nome é Eduardo Costa, eu falo aqui do canal Gerando Empreendedores, eu sou um guardião do empreendedorismo aqui de Brasília e hoje eu venho falar para vocês sobre um assunto muito importante, eu venho falar sobre a holding patrimonial e toda a possibilidade de proteger, de blindar o teu patrimônio que esse tipo de empresa pode trazer. Se você quer saber mais, assista o vídeo até o final e eu peço aqui que você já dê o teu like, o teu joinha, que você se inscreva aqui no canal do Gerando Empreendedores, pois aqui nós promovemos informação para que você tenha cada vez mais sucesso. Vamos lá, holding patrimonial, o que é isso? O que é holding patrimonial? A holding patrimonial é um tipo de pessoa jurídica, um tipo de empresa que foi criada, que nasceu com a essência de administrar bens, propriedades, patrimônio e participações societárias ou até mesmo bens familiares que você possa ter e que você queira fazer uma proteção, uma blindagem desse patrimônio teu, saindo de pessoa física para pessoa jurídica. E vamos lá, existem hoje holdings patrimonial de diversos tipos. Existe a holding familiar, que nasceu com o objetivo de blindar o patrimônio da família, onde muitas vezes o patriarca decide constituir essa holding familiar para colocar todos os bens da família no CNPJ da holding para evitar possíveis guerras de inventário entre seus herdeiros, por exemplo, e também trazer uma proteção jurídica para esses bens até no momento da sua vida também. Então existe a holding familiar que permite essa proteção. E uma informação importante é que os custos de inventário, de tributação e taxas de documentos desses bens na holding é muito menor do que um inventário na pessoa física. Então é mais um benefício que a holding familiar pode trazer para você. Outra holding também bem utilizada é a holding patrimonial, onde pessoas aí se juntam ou até mesmo uma única pessoa pode constituir essa holding patrimonial com o objetivo de investir, seja em bens móveis, em compra de imóveis aí para que você possa estar alugando, também como na participação societária em outras empresas. Então a holding patrimonial ela tem também essa função de você constituir essa holding patrimonial para que você possa comprar bens imóveis aí ou participação de outras empresas e que você coloque tudo isso no nome da holding e que você tenha essa diferenciação, essa despersonificação do que é bem da pessoa física, do que é bem da pessoa jurídica e trazendo toda essa proteção jurídica que a holding vai trazer para você. Existe ainda também a holding mista, que é aquela holding que você tanto faz o investimento em patrimônio, onde você se torna um investidor que você compra patrimônio, seja ele de imóveis ou de bens e participação em outras empresas e também ela tem a possibilidade de você exercer ou comércio ou serviço também nessa holding, a holding mista, que ela tanto administra bens como ela também exerce o comércio ou serviço. Então essas são as características de holding hoje que a gente tem aí, de holding patrimonial ou que seja familiar. E uma coisa importante, além dessa proteção jurídica que eles trazem, que a holding traz para você, onde ela protege os teus bens pessoais, onde você tira os teus bens aí do teu CPF, você coloca ali na pessoa jurídica da holding, aí a holding vai trazer essa proteção jurídica para você. E além disso, desse benefício, ainda tem a questão tributária que a holding traz um benefício gigante, incomparável quando a gente traz essa tributação da pessoa física e a tributação da pessoa jurídica da holding. Por exemplo, vamos lá. Digamos que você comprou um imóvel e você comprou esse imóvel na pessoa física e você alugou esse imóvel na pessoa física. Você está sujeito a um pagamento de imposto de renda que pode chegar a 27,5% sobre a renda desse aluguel e também você está sujeito a pagar o INSS como autônomo, porque você está tributando na pessoa física. Agora vamos trazer para a pessoa jurídica da holding. Na pessoa jurídica da holding, você, por exemplo, está sujeito a uma tributação no lucro presumido, que essa tributação pode variar de 13,33% a 16,33%, dependendo do município de onde está a tua cidade, onde está a tua holding constituída. E aí vamos lá. Digamos que você já diminuiu a carga tributária comparando pessoa física com pessoa jurídica. De 27,5% de imposto de renda, mais possivelmente 20% de INSS como autônomo e você trouxe aqui para uma figura de 13,33% a 16,33% na pessoa jurídica. Olha só que redução tributária. E uma outra informação importante aqui na pessoa jurídica, após você pegar todo o teu rendimento ali da holding, você tirar todos os custos e impostos ali, todo o lucro apurado pode ser distribuído para os sócios ou para o único titular da holding com total isenção de imposto de renda e qualquer outra tributação que venha a ter. Porque lucros e dividendos no Brasil são isentos. Então olha que benefício que você vai ter ao constituir uma holding. Ok? Tributariamente falando, é muito interessante. Mas vamos resgatar um pouquinho lá aquela questão da proteção jurídica, tá? Então, por exemplo, digamos que você e um grupo de amigos aí constituiu uma holding patrimonial com a finalidade de fazer investimento aí em imóveis e participação em outras empresas, ok? E aí digamos que depois dessa constituição dessa holding, vocês compraram vários bens aí, imóveis, investiram em capital social de outras empresas, algum desses sócios dessa holding se casou, por exemplo. E durante o casamento, esse sócio teve que entrar em litígio, em separação judicial com o litígio desse casamento e a holding vai trazer uma proteção daqueles bens tão grandes onde o litígio não pode influenciar nos bens da holding e no desenvolvimento e na continuidade da holding. Isso por quê? Porque quando você constitui uma holding, você compra patrimônio, você coloca o patrimônio no nome da holding, os bens eles são da holding e não mais da pessoa física dos sócios. Os sócios são apenas, fazem parte do capital, são donos da holding, mas porém, a holding tem a personalidade, ela tem a particularidade jurídica e ela traz para ela toda essa questão jurídica, protegendo esse patrimônio que são dos sócios, mas ela despersonifica da pessoa física. Então, todo litígio não pode influenciar no desenvolvimento e nos bens da holding. Olha só que interessante. Então, esse foi só um exemplo de uma proteção jurídica que a holding vai trazer para os bens pessoais de vocês, quando você coloca todos os bens da sua pessoa física na pessoa jurídica da holding. E aí, trazendo para a questão familiar também, uma holding familiar onde foi constituída pelo patriarca aí, para proteger os bens da família, digamos que na sua ausência, no seu falecimento, os herdeiros aí entrem em litígio, entrem em processo para que seja feito essa separação de bens. Se tiver todos esses bens na holding, você vai ter uma segurança jurídica muito maior e, além de tudo isso, uma redução nos custos de um inventário, pois um inventário é muito caro. E a figura da holding, ela equivale aí mais ou menos a 15%, 20%. O custo que você teria de inventário ali, de reformulação, de distribuição de bens ali da holding para os herdeiros, seria em torno de 15% a 20% do que você gastaria com um inventário na pessoa física. Olha só que benefício de você estar protegendo o teu patrimônio e deixando aí uma segurança e uma harmonização para a tua família. E uma coisa importante é o seguinte, é que o patriarca da família ou até mesmo todos os sócios de uma holding, eles não precisam necessariamente serem os administradores dessa holding, onde eles podem apenas serem os cotistas, detentores do patrimônio da holding, mas pode ser nomeado aí um administrador, um terceiro que não faz parte do capital da holding, para poder tocar esse negócio e trazendo aí uma transparência. E os sócios ou a família podem, inclusive, constituir um conselho de administração que vai determinar todos os fatos do andamento, todos os pontos e as decisões aí que esse administrador vai ter que tomar para a holding. Então, meus amigos, esse foi o meu conteúdo aqui de hoje sobre holding patrimonial, holding familiar, holding mista e toda a proteção jurídica e a economia tributária que essa empresa vai trazer para você. Então, todos os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Na dúvida, fala com nós aqui do Gerando Empreendedores, pois nós vamos te ajudar aí a organizar teu negócio, cuidar da tua contabilidade, te ajudar nas finanças da tua empresa e te dar sempre aí o melhor retorno e o melhor respaldo para você tomar a melhor decisão. Grande abraço e não esquece de dar o like aí, o joinha, se inscreve aqui no canal do Gerando Empreendedores. Tchau, tchau!